E o que que vocês, assim, hoje teve lá o lance do STF, né, curiosamente às 4h20, sobre a descriminalização do porte, não é? Do porte de matura, né? Acho que é porte, né, se não tô enganado. E aí, o que que vocês, conservadores, cristãos e caralho, acham disso aí? Eu não uso o termo conservador pra me autodefinir, só. Tá bom, tá bom, desculpa. Só porque eu sou uma reaça mesmo. Tá, além do Burke, né? O Burke é muito esquerda pra mim, eu sou mais na reaça. O Burke é aquele... O meu parente, Nelson Rodrigues, falava, né, sou reacionário, reage contra tudo que não presta, né? Então, começando assim, tirando o cristianismo, depois a gente entra o cristianismo. As experiências têm sido positivas? No mundo? É. Então o resultado é positivo? Cara, eu acho... Eu tenho a impressão, pelos dados que eu levanto, que não tem sido muito positiva, não. Entendeu? Mas vamos lá. Será que o Estado tem o direito de falar o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer com o meu corpo? Pô, se ele tem o direito ou não, não sei, mas ele tá fazendo isso toda hora. Tá fazendo isso toda hora. Tá fazendo. Exato. Tem coisa que eu acho legal ele dizer o que eu posso fazer e tem coisa que eu não acho. Nossa, eu acho que nunca é legal. Aí é time, né, pô? Acho que nunca... É, aí é time. É time. É time. É time. Que você fala assim, não, se esse cara der um soco nesse, é legal. Se der naquele, é errado. Você fala, poxa, cara. Então, é acepção de pessoas. Mas vocês acham, por exemplo, que vai ter mais maconheiro? Cara, eu acho que tem que parar com os nóia, meu. O negócio da maconha não tá fazendo bem. Você tá brincando. E como é que você sabe que... A gente tá com um pouco nóia ou muito nóia? Ah, meu, você tá com um pouco nóia demais já. Vocês estão brincando. Tem que acabar com a maconha como... Primeiro lugar como despertar coletivo e falar, pô, chega de maconha. Tá louco. Tô falando aqui na... Isso é porcaria, cara. O negócio tá ajudando o quê? A primeira pergunta é o seguinte, tá ajudando em quê? Você não tá ajudando em nada, Dani, você acaba com isso. Eu sou bem... Acaba com a maconha. É porque assim, o lance de proibir o porte da maconha, por exemplo, tá atrapalhando. O primeiro cara que tem que proibir a maconha é o maconheiro. Tá. Aí eu tô contigo. O cara que tem que proibir a maconha, tem que falar, cara, chega de maconha, pô. Tô contigo. Inclusive, ele é o primeiro que pode dar testemunho que não tá agregando nada, entendeu? Tô contigo, pô. É mais um hedonismo. Deixa eu te dar uma alegoria aqui. É aquecimento global. Aquecimento global hoje, a culpa é de quem? É da agropecuária, é produção de comida. Por causa do... Peído da vaca. Peído da vaca clássico. E aí o discurso é, salve o planeta, pare de comer carne. Quem come carne tá financiando o fim do planeta. Adapta esse discurso pra essa conversa, que é a conclusão que a gente chega. Qualquer tiro que derem lá no Rio de Janeiro, você vai falar, quem financiou foi o cara que consumiu esse tipo de substância. Por analogia. A incoerência nessa conversa é que, pra esse cara que é favorável a esse projeto que foi aprovado, ele acha lindo você dizer que quem come carne destrói o mundo. Mas ele acha um absurdo você falar que a culpa da violência é de quem tá consumindo substância exilícita. Eu acho dois um absurdo. Entendeu? Eu defendo... Só pra ser coerente com o seu discurso. Não é. Sabe qual é a parada? Eu defendo whey protein. Não, você acha absurdo. Toda vez que o cara for dar maconha, você troca, você tira da mão dele. O Estado vai ter uma política assim. Não é tema de proibição. Eu não entendi o que você acha absurdo. É um modelo de troca. É uma troca, entendeu? Você pega um cara com maconha, você tira da mão dele, você dá o whey. Entendi. Você resolveu um problema. Aí você dá um shake de whey e fala, cara, pete um whey aqui. Olha, essa whey é bom, cara. Tem uns sabores bons do cara mexe. Explica aí o que você acha absurdo. Não, é porque assim... É o quê? O argumento? Não, não, não. Você tava falando que... Você falou... Eu disse que eu acho os dois uma merda. Aí você falou... Ah, você tá falando isso só pra você ser coerente no teu argumento. É, eu botei uma pílula. Então, mas sabe qual que é? É meio que... Olha, é que assim... Eu gosto de pensar primeiro de um ponto de vista ideal. Tá bom? Que assim... Vamos lá. Idealmente... No mundo ideal. No mundo ideal. Idealmente não tem nóia. No mundo ideal, as pessoas fazem o que... Assim, elas não são mais. Elas não roubam as outras pessoas. A gente tem saneamento básico. Isso é o mundo ideal. O cara tá na paz ali. Isso. Respeitando o próximo. Isso. Então, nesse mundo ideal aí, cara... Eu acho que a gente tinha que... A lente é a da liberdade, pelo menos pra mim. Tá bom. Então vamos lá. A gente devia ter... Será que era legal a gente ter um acesso facilitado a armas? Mas... Do ponto de vista da liberdade... Sim. Sim. O cara vai usar pro bem, né? Vai se proteger. Um acesso... A drogas... E eu não tô falando só de maconha, não, tá? Sim. Um acesso a drogas... Sim. Só que assim... Tamo no mundo ideal? Não. Não tamo no mundo ideal. Então assim... Existe... A discussão fica muito mais complexa por a gente não estar no mundo ideal. Tá? Mas num primeiro momento, a minha lente, número um, é a da liberdade. Então assim, a primeira coisa, num primeiro momento... O princípio de análise. Eu já parto do... Parto do princípio. Eu gostaria que as pessoas fizessem o que elas quiserem. Se a gente partisse do pressuposto que elas não vão foder o próximo. Sim. Entendeu? E aí... Que já é um... Exato. Que a gente já ganhou como o ser humano, né? Se a gente chegou num ponto que eu... A princípio é que vamos ferrar o próximo mesmo. Primeira coisa. E aí, cara, eu vejo esse bagulho da... Vamos lá, o STF descriminalizando o posto da maconha. Eu vejo assim, objetivamente, que a gente consegue... Que a gente assume que o que a gente tá fazendo até agora não tá dando muito certo também. Né? Você tá falando... Você tá pondo em xeque aí se deu certo em outros países, em outras regiões e tal. É. Que legalizar. Não, eu só levantei. Eu acho que não. Mas eu estou... Mas assim, a gente sabe que... Puta, a guerra às drogas como está no Brasil. Não tá funcionando. Pô, com certeza não. Então. Mas eu acho que não é por causa disso. Eu não acho que... É que a verdade é o combate ao crime no Brasil não tá funcionando. Não é a legalização do porte da maconha que vai resolver esse problema, entendeu? Sim. Não é a legalização do porte da maconha, inclusive, que vai mudar se vai ter mais maconheiro ou menos. Mas isso tem um desobramento... Só um detalhe, esse negócio de droga no tal do primeiro mundo tá sendo uma desgraça completa, né? Porque tá tendo muita gente drogada e os caras... Muita gente drogada assim, eu acabei de estar em São Francisco. Cara, tá destruído. A Los Angeles tá sinistro pra caralho também. Os moleques estavam em downtown agora e falando que, cara, parece uma Cracolândia gigantesca. É, Vancouver. Nova York também, tá difícil. Aí vem o negócio, você vive num mundo... Ah, porque as pessoas vão ter discernimento. Porque quando você fala assim, é tempo que dá a chance à liberdade, você tá apostando no discernimento das pessoas. Tô, tô, tô. Que elas são pessoas super maduras. Racionais, né? No mundo ideal. É um modelo cartesiano. Essas pessoas ultramaduras e racionais, você enxerga no mundo atual? Não, não, cara. Você enxerga e é Vancouver virando a Cracolândia. É, eu... Nesse ponto, não tinha problemas sociais grandes. É que eu não sei como tá lá, mas eu tô confiando em você e não duvido. Porque que nem eu tô te falando, do downtown Los Angeles... Los Angeles, a galera tá falando. Os caras falam que tá assim, não duvido, tá? Tinha um cara... São Francisco na Cácerna. Manhattan, Greenwich Village. Tava num parque e tinha um cara com a calça arriada. Andando, assim, no parque, no meio do parque. E o povo tão maconhado, olhando... E assim, o negócio assim... E você falou, cara, é... Há um feeling de que você tá na Lusa aqui em São Paulo. Na Estação da Luz. É Greenwich Village, é Manhattan. A gente tá falando de São Francisco. Você tá no Lusa. Na Estação da Lusa, que é Greenwich Village. Você tá falando dos lugares mais ricos do mundo. Cara, se nos lugares mais ricos do mundo, o discernimento da galera tá gerando uma Cracolândia. Olha agora, você tá falando de Brasil. Vai apostar no discernimento do nosso queridíssimo... Ele tem maturidade pra ele. E amado povo brasileiro. Mas é que eu nem acho que vai mudar muito. Isso que aconteceu hoje eu não acho que vai mudar muito, sinceramente. É diferente de começar a abrir loja, entendeu? É outra parada. Pode não mudar, mas dá uma resposta. No caso, o governo até distribui droga em alguns países. Inclusive... Mas eu entendo, assim. E é diferente, não é isso. É tipo assim... Mas dá uma resposta pra galera que tá cobrando isso. Dá uma sossegada. A verdade é que na prática hoje, se você pegou um moleque na rua com baseado, não dá mais nada. É isso que era na prática. Então, já não tava. Mas tinha como tu pegar e sacanear. Então, agora não tem mais como, entendeu? É só isso, na verdade. Mas é uma resposta. Você vê, o Julian Assange hoje, ele foi... Conseguiu um acordo lá. Aí você fala, por que o Biden fez isso hoje? De liberar esse acordo pro Julian Assange? Alguns analistas estão falando, cara, ele tá querendo agradar uma galera que tá cobrando isso dele. Entendeu? Então, ano que a gente tem disputa, e esse ano tem disputa aí, municipal, a gente sempre tem que olhar essas coisas e pensar, tá agradando uma galera? Vai puxar mais pra cá, mais pra lá? Não resolve, mas resolve uma cobrança. E é muito interessante, porque quando a gente faz uma ideia de como se faz salsicha, e a gente vê a salsicha sendo feita... Sim, sim. Porra, isso aí... Você fala aí mesmo, você mostra aí. O cara tá... Eu acho maconha como um fator de identidade um negócio muito estranho, até porque é uma coisa alheia ao homem. Tipo, você botar o álcool como um fator de identidade é bem esquisito. Tem a ver com o desejo também, né? Controle pelo desejo. As pessoas nunca militam pelo direito de um dever. Você não vê ninguém militando pra estudar matemática, ninguém militando pra lutar jiu-jitsu. Não faz o menor sentido. É porque isso tá dado. Exato. É porque isso é esforço. Ninguém milita pra coisa que é esforço. É porque ninguém tá me proibindo de fazer mesmo. Eu posso estudar matemática se eu quiser. Por que que ninguém proíbe também? Aí vem o outro... Bom, vou voltar pra uma outra coisa. Você pode estudar matemática, maravilha. Ninguém vai te proibir de estudar matemática. Espero que não, né? Na verdade, vamos postar. Desculpa que eu... Eu tô indo pra uma linha ruim. Agora eu tô começando a imaginar que o Estado pode começar a proibir essas coisas. Mas vamos voltar. No geral, as pessoas militam pra coisas que dão prazer, pela recompensa imediata. Que o prazer dá. Maconha tem uma recompensa, não tá fazendo sacrifício. Daí você tem uma recompensa. Ponto. Bom, tem gente que lutou pra caralho pra votar. Então, tem... Às vezes as pessoas militam pra ter um... Pra resolver alguns problemas deles mesmo. Talvez... Aí tem outra... Aí voltando na guerra aí... É, voltando tem outra... Tem um livro chamado Red Cocaine, The Drugging of America, que diz que houve um projeto da União Soviética lá, pessoal oriental, de criar novas gerações norte-americanas completamente alienadas da realidade, meio hippie, com essa vida assim, mas pô, vamos curtir sexo, drogas e rock'n'roll. Por quê? Na hora que você chamar essa galera pra guerra, isso já ganhou. Ah, tá bom. Eu acho... Assim, não acho plausível. Acho que pode ser, entendeu? Faz sentido. Eu acho que uma população que tá usando drogas é mais facilmente manipulável. Pode ser chapéu de alumínio isso, mas é legal botar isso na conversa com o cara dar uma olhada. Não, claro que é, pô. Eu acho que a gente tem que considerar tudo que é possível. Eu acho que ninguém tá dando o favorecimento às drogas do Ocidente pra manipular as pessoas. Não duvido. Não duvido. Eu acho que... Eu concordo contigo. É mais fácil manipular um maluco que tá muito chapado no sofá. Cara, eu usei na PUC, entendeu? Tinha um músico... É assim, eu sei os efeitos da... Eu nunca usei maconha, mas eu sei os efeitos, porque, sei lá, você tava na PUC... Tu tava na PUC e tu estudando filosofia. Pera aí, Guilherme. Aí tu meteu. Aí eu não acredito. Você vê, né? Universidade católica. Dá pra falar que tu só foi transar depois que casou também. Olha. Você sabe que eu fiz filosofia na PUC? E é engraçado porque eu tava lendo livros, né? Então eu sentava às vezes no CEA de filosofia, tipo centro acadêmico, né? E aí tinha estranho que tava todo mundo falando maconha e eu tinha um livro na mão. Aí os caras paravam e falavam. Olhavam, né? Olhavam. Cara, o que é isso na sua mão, Guilherme? O que tá rolando? Ah, eu tô fora do microfone. O que você tá aprendendo aí, meu amigo? O que é isso na sua mão, cara? Falar com Platão. Ele, nossa, fala essa pira, entendeu? Então eu ia entrando nessa. E aí os caras entravam. Vários amigos meus que entraram nessa... Mas por isso que tu se destaca, porra, né? Porque tu estudou. E pau no cu dos maconheiros, então, porra. Claro, mas esse que é o problema, cara. Mas é isso que eu tô falando. O cara, se juntasse uma vez, eu vi um post no Facebook maravilhoso. Ele falou, cara, todos os caras de maconha que eu gasto num ano, se ele juntasse todos podia comprar um cavalo, entendeu? O cara vira o bêbado. Você não tá ligado, irmão. Você não tá ligado. É verdade. Aí o Joe Rogan... Eu vi o Joe ontem falando que o Stephen King, quando usava droga, escrevia livros muito mais legais, né? Tá, mas daí ia tu falar assim, irmão, tu não vai fumar maconha nessa porra porque eu não quero. Aí não. Então, mas aí... Prefiro, inclusive, que ele fale... Você não tem que fumar maconha porque você tem que não querer fumar maconha. Isso, vamos te educar pra você não fumar maconha. Eu só vou proibir a maconha também, mas em primeiro lugar. Até porque... Porque não adianta, cara. Por que tem que proibir a maconha? Porque o maluco não vai... Por que eu acho que tem que proibir a maconha? Múltiplo simples. Pô, se o cara tivesse o discernimento, você não precisa nem de guerra às drogas. O cara tem discernimento, enfim. Só que no mundo que a gente tá vivendo, o cara não tem autonomia nenhuma. O maluco entra nessa. Sim. Aí é a guerra que eu falei. Tem gente que usa maconha e não vai pra drogas mais pesadas. Uma galera vai. Marionete, o maluco. Vai falar, isso vai garantir que não vai? Não vai. Ninguém tem essa garantia. Não dá pra garantir. E tem muita gente que se lasca pesado nessa. O cara não tem autonomia e fala, bicho, eu não vou te dar. É quase como se dá um carro... Dá pro cara ir pro crack direto, assim, passar pela maconha, por exemplo. Dá, por isso tem que proibir o crack. É tipo você dá... E a bebida? Olha... É um problema. Eu não... A bebida, você consegue com muita facilidade consumir sem ter um estado alterado de consciência. Um pouquinho só, tu não ficar bêbado. É isso que você tá dizendo. Bom, a tradição da Europa, que a gente criou um treco muito esquisito na bebida, que eu acho que vale a reflexão. Que é a bebida industrializada, que você chega em qualquer lugar e consome. Que é feita pra tu ficar bêbado. Não tem nenhuma outra função muito clara. A tradição europeia, que você deveria voltar, é uma taça de vinho numa refeição. Sinceramente, isso nunca fez mal pra ninguém. Agora, você criou um treco muito esquisito. Mas uma cerveja é um negócio artesanal que o cara tinha que ir. O cara pegava uma caneca de cerveja. O bicho é quase uma comida. Eu acho que a bebida tem que ter um retorno à tradição na bebida pesada. Hoje em dia, você tá embalando, sei lá o que, milho, arroz com sei lá o que. E a função daquele negócio é que eu quero ficar bêbado. Acho que é um problema também. Mas eu não acho que o problema é a própria bebida, mas assim como o fumo. Eu não acho que o tabaco... A forma como nós conseguimos tabaco é desfuncional. O cara tem lá um maço de cigarro, ele vai consumir aquilo de maneira industrial. Totalmente diferente do caipira, que enrolava um pedaço de... Fumava um cachimbo pontualmente. Só porque o cara montar o cachimbo demora um dia inteiro. O cara não vai conseguir consumir na velocidade, na facilidade que ele tem para o mundo atual. Então, eu acho que o fumo e a bebida deveriam voltar para um padrão de consumo tradicional e menos industrializado. Já resolveria muitos problemas. Igor, você já viu algum estudo daqueles que associa, por exemplo, a maconha com o problema de esquizofrenia? Já, já, já. O que você acha disso? Eu acho que maconha, meu irmão, se tu puder não fumar maconha, não fuma maconha, irmão. Entendi. Não é para tu fumar maconha. Não é para tu fumar maconha. Agora, não é para eu falar para tu também que eu vou te fuder se tu fumar maconha. Entendi. Entendeu? Entendi. É que no fundo o que você está querendo defender é mais uma perspectiva libertária do Estado. É, porque eu realmente não sei... Por que a tua visão de que... Por exemplo, eu não sou um maconheiro que manja de todos os benefícios, caralho, não sei o quê. Maconheiro acadêmico. Eu ando com os maconheiros que, porra, eu sei quando é que dá merda, quando é que não dá, entendeu? Eu sei essas paradas aí. Sim. E eu fico pensando que, porra, eu conheço uma porrada de maconheiro que funciona, mano. E que o moleque é pica, e que o moleque trabalha para caralho, o moleque faz as paradas dele. Então, o exemplo é o Joe Rogan. O moleque é pica no Excel, meu irmão. O cara é pica, não erra no Excel. Não erra, não tem jeito. Então, eu ia dar o exemplo do Joe Rogan. É maravilhoso, mas isso é um pouco o outlier, né? Então, é que assim... É ponto fora da cor. O maconheiro que você está falando... Mesmo ele... Primeiro que esse cara ele é bala no Excel, independente da maconha. Se eu tirar a maconha, garanto que... Porque ele vai tender a... Não, não, não estou nem entrando nesse argumento. Mas ele vai tender a continuar performando no Excel, entendeu? Puta, cara. É que tu não tem amigo maconheiro. Eu duvido. Uma pergunta curiosa, né? Você não tem amigo maconheiro. Já tive muitos. Sabe que um dos meus melhores amigos dá um abraço para ele, inclusive? Eu tinha um grande amigo, né? Que na... Eu não vou entrar, acho que eu não vou expor a história dele. Tá bom. Mas eu tive vários amigos que se converteram. E que passaram um processo de mudança grande assim na vida. E que, enfim, alguns deles mexeram com coisa bem mais pesada do que... Do que maconha. E... E sem dúvida... Eu conversar com várias pessoas... Cara, novamente, eu citei filosofia. Na PUC. Na PUC. Assim, então não é que eu não tenho experiência social. Tinho do contato. É uma experiência sociológica do fato. Tinho do contato.